Para o filtro RC, para baixas frequências, você precisa colocar o capacitor aqui em paralelo com a entrada. Por quê? Porque quando tiver baixas frequências, o capacitor vai virar um circuito aberto e ele vai impedir da entrada ser aterrada. Então, a tensão na entrada vai passar de forma integral para a saída. Então, o capacitor vira um circuito aberto, então aqui não passa nada, não passa nenhum sinal e o sinal passa integralmente para a saída.